O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, apelou aos países ricos no sentido de acelerarem os esforços para atingirem a neutralidade carbónica até 2040. O alerta acompanhou a publicação do mais recente relatório do painel intergovernamental da ONU para as alterações climáticas. O secretário-geral afirma que se trata de um documento fundamental para um futuro melhor. António Guterres apelou ainda ao fim da utilização do carvão nos países ricos até 2030 e nas economias emergentes até 2040. O secretário-geral da ONU deixou claro que o mundo desenvolvido deverá consumir eletricidade limpa até 2035, o que significa igualmente o fim das centrais a gás.